Nós temos o... CARTCHITO! Bem-vindos a mais um CARTCHITO! Os caras estão brigando. Os caras estão brigando. Depois de treinar muito no bodybuilder... Que isso? O puto foi no soco. Decidiu ir no soco. Baita chutando o crânio. Esse pé... É por isso que o Silver tem cabelinho pra baixo atrás. É, mas também... Dary Shadow com esse baita sapatão aí. Com o poder da Esmeralda, eu controlo o tempo e o espaço. Por que eu não podia fazer isso? Desde sempre. CARTCHITO! Não depende de nada, não. Calma a boca. Eu não posso perder! Não quando eu estou tão perto! Ah, ele vai voar? Ele vai fazer o quê? CARTCHITO! CARTCHITO! Ah não! Ele tem também o Chaos Control! Como ele sabe fazer isso? Ou foi assim que ele foi pro passado? Oh meu Deus! Você induziu o Chaos Control! Você induziu o Chaos Control! Eu vim porque... Só tem esse nome! Eles tem tipo... Eu vou usar o Chaos Control? Eu vou usar o Chaos Control? Eu posso usar o Chaos Control? Aí... Ele consegue... Você induziu o Chaos Control. Mas qual é a diferença desse que você fez a última vez? É, então. É o Chaos Control também. Ele bugou. Ele deu uma bugada de um frame. Se conseguir ver na edição. Ah, eu não vi. Ele deu uma bugada de um framezinho só com o que você... O que você está falando? Para descobrir o que aconteceu. Para descobrir o que aconteceu. Para descobrir o que aconteceu. Dez anos atrás? Pera, o que que tá acontecendo? Ele é o... Ele é o Shadow crucificado? Ou ele é o Shadow do passado? Que foi pro futuro? Puta merda! Não dá pra saber. O nosso Shadow agora. Quem é o nosso Shadow agora? No futuro ele tá crucificado, é isso? Ah, olha aí. Renderizado. Uou! É mesmo! Para logo! Para logo! O Dogon tá se ajudando aqui. Psss! 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 Quem que é? Why do you refuse to listen to my opinion? Que isso? Quem é esse personagem de filme de Far vou fantasy? � BBC Decline é o pai da menina. Ahhh... Ele é o Dr. Light do Mau? Ele vai jogar. Ele vai jogar pra cima dela. Ah! Oh! Eles voltaram até o lugar, o momento do Solaris Projeto! Que explodiu a criança. Não, não explodiu a criança. Isso era o Solaris Projeto? Acho que era Oh meu Deus É o mesmo, cara? Ele tava no cantinho, agora não tá mais Eu achei que o Robotnik ia fazer os solares Não sabia que isso já tinha acontecido Aparentemente Ah, é o Iblis Ah, é o Iblis, ok Esse é o original, meu filho Ah, o fogo é um E a sombra é o outro Ok Ah, um é o Iblis e o outro é o Mephilis Ele odeia o Iblis Que o Sonic é o trigger de o Iblis E o Shadow odeia o Mephilis Selle com isso Ah A princesa é isso? Ah, entendi Agora o Shadow vai selar O bicho nesse trocinho Aí no futuro vão quebrar e vão Liberar ele Então o Shadow selou isso na época Aparentemente sim E a base aquática de novo Acredito A gente vai realmente passar por todos os... Mas então o Sonic foi na aquática de tempos atrás? De tempos... De tempos... Não, de tempos pra frente Ele foi 10 anos no passado A menina tá criancinha Não, não, não O Shadow você disse Não, o Sonic Não, o Sonic ele tava no presente Tava no presente É E o Shadow tá no passado E a gente joga nos mesmos lugares Que ódio, né? As mesmas coisas Gostamos? Olha a abertura do Globo Repórter aí de novo É mesmo Será que você ligou ao Globo Repórter Por causa disso aí? Que a gente falou? Ou não? Você só tava com a abertura do Globo Repórter na cabeça? Ah, não Quando eu procurei... Que história... Eu puxei do nada, né? É um assunto estranho Não, é porque foi assim Foi sem contexto No freaking pause que eu editei Eu precisava de uma música de... Telejornal pra uma piada E eu pesquisei primeiro a do Globo Repórter Porque eu lembro que a música era pistola É... O cachorro tá olhando com cara de... Aí... É só isso Aí eu não tenho nada a ver agora É muito ET, né? Não, eu só olhei por causa da bolinha do Globo Repórter A bolinha cromada me lembra a bola da Globo Mas me lembra principalmente a bola do Globo Repórter É, não, ele me lembra a bolinha da Globo É, então A bolinha do Globo Repórter Deixa eu ver a abertura do Globo Repórter Que ele sobe no negócio Um monte de coisa Tem uma bola É a bola da Globo Só que não se rebela com a bola da Globo Você fala Ui, uma bola cromada? O que será? E aí vira E aí é a bola da Globo Oh, não Você já viu a bola da Globo de lado? Ela parece um anime com um pouquinho aberto Não só isso Parece que é uma pessoa muito vergonhadinha Ela tá tipo... Ela tá meio de ladinho Tá tipo, não Fiz alguma coisa de errado Fala, não, não fiz Um abraço aí pro meu amigo ETC Que faz ótimas piadas de televisão No Twitter Braços pra você Eu não consigo matar esses brothers Nossa, essas larvas Saiu do negócio Foi pra terra E elas entram Por quê? Caso control É melhor com moto? What the fuck is that? É melhor nada É uma merda Com a moto Eu não sei se eu tenho que matar os vermelhos ou os rosa Todos Ah, então tipo Os rosa são do Mephiles E os vermelhos são do Iblis Isso Nossa, eu me sinto cringe falando esses nomes Muito feio É uns nomes muito fanart Saca? Um do Iblis E do Mephiles E do Flavis E do Planis Uau, você matou o Flavis? Sim Ele está muito com os Iblis O Iblis E o Master Systems Master Systems? Você por acaso O que que é uma moeda? Matou o Master Chef? Não Ele está junto com o Sabres Matou o Iblis e o Trivago E o Iblis E o E o GoDaddy GoDaddy? GoDaddy é o Golden Shower Não Por favor Golden Shower Meu Deus Pra sempre É Que legal Quer dizer Na verdade é ruim Porque você é É muito bobo Você é acertado por um inimigo É Você é um alvo fácil Uma Prevasa Os asas É muito boas Isso dele parar 100% No ar pra fazer isso Devia continuar Uma velocidade Sabe? Tipo pra baixo Lentinho Sabe? É Que nem o Zelda Breath of the Wild Qual golpe? Quando ele vai pegar o arco Ah sim Quando ele pega o arco no arco Quando é slow motion É verdade Ou quando você dá o Flurry Rush Dammit É Eu odiava quando eu queria fazer uma batalha impressionante com os inimigos Eu fazia o Flurry Rush É uma brocha Porque se mata o cara É uma brocha Eu estraguei a briga emocionante Sim O que? O Wilson vai vomitar? Azeitona empanada O Wilson gosta? Como é possível? É um troço pequenininho Meu Deus Fizeram mesmo Azeitona empanada Que besteira Que trampo Mas ele é recheado com alguma coisa O que eu não sei jogar com esse? Você não sabe? Vai aprender agora E aí? É um Beyblade Vamos fazer a fusão Peguei É você É você Pega as coisas Em volta de você A gente tá dançando em o... Dançando no quadrilha Balila da roça É muita diversão Comendo só alface Muito pão Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais O R Que faz nenhum uso Isso Olha isso aqui Não usa o que é isso O que é isso? Aí você solta um por vez Ou você solta no grupo É, solta um por vez Ah, ele voa? Nossa, eu não lembro Você tá usando ali, ó O negócio Ah Qual que é o menu dele? É o Barrinha, né? É Pra voar A Barrinha cresce sozinha A Barrinha cresce sozinha O baile na la roça Tem muita diversão Meu Deus Come sapato E feijão Ele faz isso mesmo? O que? Tipo, era pra fazer isso mesmo? Acho que sim Mas você consegue ir pra frente? Consegue Consigo Eu fiz um carrinho Yes É isso mesmo Pro Shadow passar Tipo, não é bug É isso mesmo Eu não sei Era pra acontecer desse jeito Talvez sim Talvez não Foi assim que Deus quis Era pra acontecer Olha, Deus Talvez não Talvez Deus tenha mais bom gosto Mas Peguei o menu Vamos colocar na conta dele Eu peguei O bicho do inimigo Quer dizer O tiro dele Ah, eu tenho esse poder Yes Você pega as balas Não lembra que eu peguei as balas? Ah, é verdade É Como é isso? Ele pega qualquer coisa que voa Não tem uso Não tem uso Como é isso? Ele pega qualquer coisa que voa Se eu for assim Eu duro mais tempo O que? O que? Se eu for assim Eu duro mais tempo Eu acho Nossa Você foi no epicentro da merda Wilson Por que você fez isso com você? Porque eu sou no use Eu sou no poderoso Agora eu não sou mais tão poderoso Você não é Droga Não é uso Tome isso Olha, mande bomba aí Você quer acabar no meio da bosta Que elas spawnaram depois Eu não vi Você é sabesp por acaso? Saneamento básico aqui, rapaz? Que isso? É que Aqui é Tami Rio Claro É outra coisa É DAS Qual que é o nome daqui de água? FNAF Não, é DAS 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 Dai Dai Dai, caralho Que isso? Dai, motherfucker, dai Dai, motherfucker, dai É porque lá em São Paulo é sabesp Mas a gente joga as caixas e parece que não faz efeito Tá fazendo isso Mas tá? Ah Olha lá Morreu É que ele é muito poderoso O que é isso aí? Uau Uma flora de lotos Não sei o que é isso Pra mim é uma tatuagem muito bonita Faria no braço É um adesivo de caderno Pra cobrir o A vacina de tétano Que eu tomei quando criança Essa marcazinha que fica Caralho Do lado aqui É uma coisa legal pra cobrir Ou você cobre Com uma tatuagem de band-aid em cima Ah Aí você põe o band-aid em cima Isso E aí a pessoa Você tira o band-aid E tem o band-aid ainda Cara, muito legal isso Eu gosto de bugar as pessoas Para mim de morcego em genérico Tem no No Conquer Tem esse som Nossa, mas Esse barulho de morcego Eu não ouço há décadas O pessoal acho que parou de usar Por muita vergonha, né Não parece um morcego Eu ouço Piu, piu, piu Eu acho que é um morcego Você viu que aquele som De gato É um cara Aquele som clássico Ah sim, é o Cara do Scooby-Doo, não é? Doador do Scooby-Doo What the fuck, bicho? Aquele som Por que? Não é um gato de verdade É um brother É um brother Aí A curiosidade mais interessante É que ele Fez o filme do gato de botas Ele é o dublador De um cachorro Naquele filme E usam E usam Esse som clássico do gato Que é o mesmo cara Que fez quando ele era jovem Aí Por que que não pediram pra ele Gravar outro som de gato Faz mais uns aí pra nós Por favor A gente usei esse há décadas O clássico Beleza que é clássico Mas não é só porque é clássico O pior que uma vez Em algum vídeo meu Eu fui pesquisar som de gato Pra colocar E caiu esse? Não Eu peguei um som realista E falei Mas não parece gato Parece uma louca gritando Aí eu peguei esse som clássico Que é um brother Então tipo O cara imitando gato A gente associa mais com gato Do que um gato de verdade É que já tá na nossa cabeça Que isso é um gato E aí a gente ouve um gato de verdade E fala que é mentira É Bizarro Olha o Silver lá Quietinho Não pode Você está proibido É você E ele Tá lá Tem um Silver Shadow Meu Deus Eu sou do passado Você é do passado Você é do passado Caramba Será que porque tem HD Dá pra ver Acho que Talvez Caramba Como é que passa Ou é um erro É porque tipo Eu mudei pra outro char Sabe Aí aquele Shadow É o Shadow Placeholder Que acaba seguindo o Silver E não tiraram ele Ah não queria tanto entrar ali Agora Pra mostrar Mas dá pra ver Olha lá Vamos Shadow Vamos um pouquinho pra frente Que passa essa barreira Ah não Não dá Vamos Ah Isso é tão legal Ia ter dois Shads Ativar o No Clip Wilson Não estamos no The Sims Dá pra ver os pixelzinhos dele Ativa o Move Objects Aí vai lá Não tem Não tem Infelizmente Ah que droga Ele não faz o negócio de cartil Será Drogas Mais mal feitiços Com Shash The Hash Shash The Clash Shash The Crash É o topo que gira Shadow Ele topou que Sobe Ele tá